Música Passando os dias, passando as manhãs Teu grande amor, posso provar Tua graça, grande graça Vossa graça, posso ter Passando os dias, passando as manhãs Passando os dias, passando as manhãs Teu grande amor, posso provar Tua graça, posso ter Passando os dias, passando as manhãs Vossa graça, posso ter Teu grande amor, posso provar Tua graça, posso ter Vossa 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 graça, posso ter Obrigado.